Oi, olá, olá. Olha, esta loja tem esses três endereços. Eu estou no Valtier Premium, claro, eu não saio daqui. Faz correio, mínimo seis peças. Entregue em ônibus de excursão também, mínimo seis peças, tá bom? Pode entrar em contato com qualquer WhatsApp desses? Qualquer WhatsApp. Aham, qualquer WhatsApp vocês podem estar entrando em contato, tá bom? Olha só, gente, olha os vestidos, que maravilhosos. Até qual número são, vai, esse fritinho? Até o Gigi. Até o Gigi que veste um 44, né? É, tudo tecido nobre, de alfetaria, tá, gente? Só coisa chique. Olha só, ele tem um avental, aí tem essa faixa. E tem outras cores dele? Tem. Tem outras cores também. Olha, esse tubo, que lindo, tá quanto? R$ 79,90. Tá, o outro eu falei o preço? R$ 89,90. R$ 89,90 e o tubo R$ 79,90. Qual as cores você vai ter deles? Eu vou ter verde, rosé, rosa. Ah, deixa eu mostrar aqui. Ó, as cores vão ser dessas, tá? Estas, quer dizer. As cores daqui. E o tubo, que cores você tem? Eu tenho umas aqui. Ó, o tubo vai ter o verde, azul marinho, preto, rosa, tá? Pinto. Ó, outro vestido maravilhoso, esse tá quanto? R$ 89,90. R$ 89,90. R$ 89,90. A faixa de preço? R$ 89,85. Tem um macaquinho lindo ali. R$ 79,00. R$ 79,00. Olha esse macaquinho. Qual a numeração dele? Do P ao G. Do P ao G. Forrado. Tecido maravilhoso. Tem uma corrente. Deixa eu arrumar a luz aqui da câmera. Olha isso. Que coisa mais incrível. Esse vestido longo também tá demais. Ai, gente. Que viscose. Deliciosa, gente. Esse é de viscose. E esse aqui é de limo. Faixa de R$ 85,00. Olha esse. Muito chique. Várias blusinhas na faixa de R$ 39,90. Só coisa chique, tá? Vou pôr a etiqueta pra dentro. Eita. Vai pra dentro a etiqueta. Quero mostrar o... Ai, meu Deus. Ai, derrubei. Dá uma aqui pra mim. Rinho. Rinho. Setinho. Rinho. Deixa eu ver essa. Eu tô querendo mostrar. Olha que gracinha, gente. O modelinho. Tipo um rinho. Setinho. Aí vai ter blazer, sarja, promoção. R$ 30,00 o de sarja e R$ 50,00 o... Qual que é o? Oi? Normal, né? Sarja é o de 50. Esse aqui é o de 50? É. Vai até qual número são esses blazers? Até o GG. Olha que blazer bacana, gente. R$ 50,00, promoção de blazers lindos, compridão, moderno, por R$ 50,00 e várias cores. Ah, sim. R$ 50,00, calça R$ 40,00 e blusa R$ 20,00. Só que eu não posso filmar. Não posso... Tem alguém aqui? Tem alguma segurança aqui? Segurança? Tá pegando meu pé hoje. Olha meus vestidos. Tá bom, gente? Você já sabe que tem uma boa promoção aqui, ó. De vestidos lindos. Olha esse branco. Tá quanto esse branco? Tá 100 na sua casa, gente. Dez valendo. E... Qual a numeração dele? O P.O.G. O P.O.G. Olha o blazer compridão, gente. Vou encerrar antes que eu seguro a sua meia. Beijos. Até o próximo. Tchau.